Olha as nozes. Ai, meu Deus. É, a gente precisava num quebrador. As nozes, tudo bem, elas têm uma caixinha ali que envolve elas. É, elas são protegidas. Eu até tava pensando como que eu ia... Eu queria quebrar uma noz dessas. Por que eles trazem um monte de nozes? Quebra! Mas como é que quebra isso aqui? Quebra na mão. Eu duvido você quebrar na mão. Martelinho? Quebra na mão. Eu consigo quebrar no soco. Não, peraí. Não quebra a mão. Ai, meu Deus. A mão na... Ai! Não, eu preciso falar. O Molaque... Torraram demais a noz. Ele tem uma força a mais no braço. Eu sei lá que ama. Eu te sugerino. Eu te sugerino com quem você é uma força.